A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santo, 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 nós os pecadores, não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, santo és perfeito, Deus soberano e penso em Teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras movam Teu nome com vigor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus criúdo, é Celso criador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL